Deixa eu falar pra vocês, ó Deixa eu falar pra vocês Escuta, outra coisa aqui agora Deixa eu falar pra vocês, ó Tem um dia já, a França saiu do que a França comprou uma bicicleta Acho que você já deve saber E ele comprou a lanterna e colocou nessa bicicleta E agora todo dia de noite É de manhã cedo, em 5 horas 5, 6 horas, obstaculando cedo e de noite, né? Sim, pra andar de bicicleta Não sei o que ele tá fazendo Tem uns 10, 15 minutos Tem uns 15 minutos já, né, que ele saiu? Não, de 15 a 15 Que ele saiu Aí eu pensei, rapaz, França saiu Simão, França saiu pra andar de bicicleta, não saiu? Aí eu liguei pra Brutinho Hoje até eu vou ajudar você a aprontar com ele, tá vendo? Que que acontece? Simão vai se vestir aqui de monstro E nós vamos tentar Vamos agora Sinceramente, a forma dessa daí Eu vou ter problema no coração Ei, vamos fazer assim, Simão Vamos tentar dar um susto nele no meio da estrada Nós vamos se esconder no meio da estrada aí Quando ele é de bicicleta Como é de bicicleta, não é de móvel Eu acho que ele vai se assustar Vamos ver se ele vai se assustar Não, com muito menos ele foi de medo Só que ele me pendurou o troço ali Hoje Será que vai ser a reação dele, Simão? Será que vai sair correndo Você sair correndo de bicicleta? Será que ele vai voltar pra trás? Vai sair correndo pra cá de bicicleta? Será que vai... Não vai se assustar Será que... Eu acho que ele é digno ganhar Oxe, já tava pensando isso Vamos saber como é que eu tô com ele E se ele correr pra cá? E se ele correr voltando pra trás? Correr pra nós assim Já sei, já sei Simão, vamos fazer assim, ó Fazer assim, ó Tenta ficar um pouco de lado Ou então atrás, assim Mais atrás Tu dá um susto mais depois que ele passar Pelo correr pra cá Pra não ver o que ele vai chegar aqui falando Será que ele vai se assustar? Enfim, se vocês estão assistindo esse vídeo É porque de algum modo Nós conseguimos fazer, né? E tu, Brutinho Tu vai... Vai eu, tu E tira esse dedo do nariz, rapaz Vai eu, tu Põe o meu, Brutinho e tu, Simão Pra lá Beleza? Beleza Correr tá o... Ah, mas pera aí no meio da estrada, rapaz Hã? Mas fica até aí que isso é escondido Põe o meu Põe o meu, Brutinho e tu Vai eu e tu, é verdade Só vai eu e tu Eu fico escondido pra tentar gravar E tu dá o susto Se ele não correr pra cá Tu fica aqui E grava Vamos deixar a câmera escondida aqui também Alguma coisa aí Tu ajuda ele aí, Raquel? Pra ajudar E se ele não correr pra cá Se ele correr voltando Ele vai arrumar atrás Enfim Vamos pra lá, Simão Vamos pra lá, Simão Ele vai acabar chegando aqui Antes de coisar Ó, galera Nós estamos aqui na estrada Demos uma sorte danada Que tá de lua, né, Simão? Ó, o que que acontece? Eu acredito que daqui uns 20 minutos No máximo Ele já tá passando por essa estrada aqui, né, Simão? Que já tem muito tempo que ele saiu Simão Eu vou ficar escondido ali Dentro daqueles matos Gravando E tu fica mais ou menos aqui assim, ó Assim que ele chegar lá na curva Mais ou menos, Simão Tu saiu Então, tá Mas tu não fica muito na frente da estrada Não encosta muito pra perto dele Senão ele vai perceber que é tu, entendeu? Senão ele vai perceber que é tu E não fica Não travessa na frente da bicicleta também, não Senão ele vai perceber que é tu Fica assim um pouco de longe Só Só dá um jeito, entendeu? Vamos ver, galera Se você está assistindo esse vídeo É porque deu certo Se não deu certo É porque não é pra dar Vou me esconder aqui Vou ficar bem ali Trás daquilo Ó galera, eu estou escondido aqui Embaixo desse pau Simão está ali Simão Está de boa aí? Levanta o abraço aí Só para eu ver aqui se está tudo certo Ó lá, está vendo? Simão O francês vai vir naquela estrada ali Coloca a máscara, Simão Vou ficar aqui escondido para gravar Mas não fica muito Aparece mais um pouquinho na estrada Quando ele vir Já está vindo Já está vindo, galera Ó lá, ó Está vindo agora Quero só ver no que vai dar Vou ficar aqui escondido debaixo do pau Espero que ele não me veja Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu espero que o mini esteja E a bicicleta Vamos deixar a bicicleta que depois vai me buscar Não é melhor? Não, não é o problema Só para lá apagar Não deixa ela mais esconder Não deixa ela esconder Vai apagar Depois pega a bicicleta e apaga a luz Rapaz, ele levou uma queda Eu espero que ele Eu espero de verdade que ele esteja gravando, Simão Foi engraçado demais Parece que ele parou aqui Parou de comer Tá pedindo socorro Tá pedindo socorro, Brudinho Aí foi Aí foi Aí foi Aí já foi Você não saiu de bicicleta? Cadê a tua bicicleta? Cadê a tua bicicleta? O que foi? Eu vi a besta fera Você não saiu de bicicleta? Tu viu quem? Eu tenho três tamanhos Tu é doido Viu quem? A besta fera Vem ali Que besta fera, Brunceio? Que besta fera, Brunceio? Tu saiu de bicicleta? Eu vi de água Cadê a tua bicicleta? Que foi? Tá ali, Brunceio Brunceio, que besta fera Tá ali, Brunceio Ai meu Deus, vai lá, Brutinho Não vou não Tá ali Besta fera o que, Brunceio? O que foi? O que foi? Ali aonde, Brunceio? Ali aonde, Brunceio? Eu não fui no lugar nenhum, não Me acabei, Brunceio Sai ai, Brunceio Me acabei, Torino Tu o que? Me caguei, Torino Vai se limpar, Brunceio Mentira, mentira Sério? Vai se limpar, Brunceio Cadê? Vai se limpar Por que é? O que foi? O que foi, Brunceio? O que foi? Ai, brunceio Vai escutar Ah, meu Deus Brunceio Tu viu? Cuspi na barreira de fóco pela bunda Vai ter Brunceio Essa aí vai extraterrima Vai ter uma linha Meu Deus, eu vou chamar o Marcos. Cadê a bicicleta, Francesco? Cadê a bicicleta, Francesco? Cadê tua bicicleta? Corpita da varela, um pouco pela bunda. Eu peguei uma pedra ainda. Eu peguei uma pedra de menina. Não, Francesco, explica a história direito. Tava vindo de bike, aonde? Ele saiu de bicicleta, não saiu? Cadê tua bicicleta? Oh, meu Deus, Francesco, que desgraça, cara. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eu tava vindo de bicicleta ali de boa, o satanás tava sentado no chão. Ele acha que não. Eu acho que tu viu coisa. Isso aí deve ser psicológico dele. Eu peguei uma pedra ainda, rumei na cabeça, não sei se eu atestei. Não, não é possível, Francesco, não é possível. Tu pegou a pedra, tu jogou pedra no bicho? Eu joguei a pedra aí, não sei se eu atestei. Sai, sai. Tomara que tenha acertado, né, Francesco? Meu Deus, que perigo. Se passou mais alguém na rua. Ah, foi. Mas e aí, e aí? E aí o bicho caiu, o bicho tá onde? Hã? O bicho caiu, viu ele correndo. O bicho só tá fedendo agora. O Rábis acho que tá tomando banho. A gente já ia dormir, cara. Tava aqui vendo vídeo. A bicha tá na perninha do prontento. O prontento é o maior do mundo. Frosseiro, não fala não. Raichel e Marcos. Raichel e Marcos, Frosseiro. Vou lá com lá. É melhor tu ir lá ver, Brutinho. Vai vocês dois juntos. Vai, vai, chama o Marcos e vai. Vai, vai vocês dois juntos. Vai, vai vocês dois juntos. É o quê? O que é aquilo? Frosseiro, tu vem aqui. Vem aqui rápido. Frosseiro. Não, Frosseiro, não corre não. Não corre não, Bracento. Dentro de casa não vai vir não. Vambora, Frosseiro. Dentro de casa não vem não. Vambora. Vambora. Vai com ele. Vai com ele. Vai com esse menino. Vai lá, Frosseiro. Eu não vou não. Tu é dois. Vai se limpar, vai, Frosseiro. Se banha. Não, não, deixa ele se limpar. Ninguém tá aguentando esse futum. Vai, Frosseiro, vai tomar banha. Eu não tô vendo nada daqui. Você pergunta de Simão Jesus. Será que Simão tá bem? Será que Simão tá bem? Disse o Frosseiro que viu besta-feira. Ela tá dormindo. Eu me perguntei. Eu me perguntei. Vocês tão seguindo a nyaca de bosta? Eu me perguntei. Eu me perguntei. Não ninguém tá aguentando, Frosseiro. Vai, vai trocar de roupa, pela misericórdia. Mas cuidado, Marcos. Vai, Frosseiro. Vai trocar de roupa, vai tomar um banho. Pelo amor de Deus. Agora, será que essa história realmente é verdade? Vai que esse menino tá alucinando. O que é lindo? Sério? Tem certeza que vai dar com a sua cabeça? Eu tô ouvindo. Eu quero que esse menino tá alucinando. É que essa sensação. É que eu quero que esse menino tá alucinando. Que tamanho? Fala o tamanho. Mas um quadro. Que tamanho? Um quadro. Fale que tamanho? Desculpa que os filhos foram pelas bundas, tu é doido. Jesus. Esse foi o vídeo, eu vou rair todo mundo. Ele levou o arqueiro lá de uma bunda. Ele falou que tá ralado, que tá cagado. Deixa o like. Vamos revelar pra ele ou não? Ele só vai descobrir quando ele vê o vídeo. É, ele é. Quem sabe recolher até mais um vídeo, deixa pra ele descobrir. É verdade. Falou.